O grupo McDonald's anunciou nesta quinta-feira que chegou a um acordo para vender a operação na Rússia para o empresário e já sócio da franquia Alexander Govor, o que permitiria conservar dezenas de milhares de postos de trabalho. Segundo as condições do acordo, o senhor Govor adquire toda a carteira de restaurantes da cadeia e vai desenvolvê-la sob uma nova marca, indicou o McDonald's por meio de um comunicado. A nota do grupo indicou que o empresário russo é sócio desde 2015 e que na Sibéria há 25 franquias abertas por ele. O contrato de compra e venda contempla a preservação, pelo menos durante dois anos, dos postos de trabalho em condições equivalentes de todos os funcionários, informou o McDonald's. O comprador, segundo o comunicado, aceitou, além disso, financiar até o fim da transação os salários dos empregados da corporação que trabalham em 45 regiões da Rússia. Ao todo, o grupo mantém mais de 60 mil funcionários na antiga República Soviética, além de cerca de 850 lanchonetes.